e o meu povo gente nós estamos aqui na praia da fortaleza e eu resolvi dar aquela gravadinha aqui para vocês porque pessoal na boa na boa olha como estão essas águas hoje eita gente a previsão hoje não era dessa forma mas olha só que lindo que tá aqui ó bom demais eita meu deus do céu coisa linda tá show de bola eu tô entrando na onda na água que eu tomei uma ondada aqui ó meio tomei uma onda e aqui eu quero mostrar para vocês essa natureza incrível olha só eita gente essa aqui é a praia da fortaleza galera tá top demais aqui viu o ambiente viu como como diz um amigo meu tá gostosinho e se você quiser vir para cá gente é muito facinho eu já ensinei vocês aí tem vídeo no canal mas eu vou passar aqui uma breve informação rapidinha duas opções vai lá para a praia do lássaro pega a lancha e vem passear com a gente vem para cá e se você pode vir pela estradinha também tá bom uma estradinha de sete quilômetros e você vai cair justamente aonde aqui tá aqui na praia da fortaleza olha gente água quentinha quente 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 muito top tá bom então eu não poderia deixar de mostrar e fazer com que vocês iam compartilhar essa natureza incrível lembrando as piscinas naturais lá no fundo tá certo onde você vai ver os peixinhos e essa praia é uma praia muito top por causa disso tá certo vai conhecer lá a pedra da baleia vai conhecer muitas coisas aqui que essa praia proporciona para você turista tá certo então fiquem aí com essas imagens tá bom aquele grande beijo se inscreva no canal e até o próximo vídeo e fui